Quem é a banca IBFC, organizadora dos concursos do Correio? Não só o concurso do Correio, também carreiras policiais, carreira de tribunal. É uma banca que já organizou muito concurso com redação. Então fica neste vídeo para você entender tudo sobre a banca IBFC, o que você tem que fazer, o que você tem que entender, como a banca se comporta, para que você não seja surpreendido em nenhum concurso, nenhum edital desta banca. Oi, Rádio Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Redação Online. Toda semana aqui com vocês para falar de um assunto novo de redação, de língua portuguesa. Todas as terças-feiras também anota aí na sua agenda, sempre com live às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então todo o Brasil consegue assistir a gente aqui, muito conteúdo para o Enem, muito conteúdo para concurso público e vestibulares. Para você que precisa ter a sua redação corrigida, e eu sei que você precisa, aqui embaixo tem o link da nossa plataforma de correção de redação, que somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E aqui você corrige todos os editais, vestibulares, o Enem, todos os concursos públicos, aulas especiais, aulas de língua portuguesa, aulas de redação. Então não esquece de acessar aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho. E agora então sobre essa tal banca IBFC. Bom, é muito importante entender o que é o IBFC, antes de tudo, e das características que essa banca possui em relação à redação. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é o IBFC, é uma das bancas mais atuantes no Brasil quando se trata de concurso público. Ela foi escolhida para organizar o concurso dos Correios, que contará com mais de 3 mil vagas distribuídas entre o nível médio e o nível superior, e é fundamental conhecer o perfil dessa banca para garantir uma boa preparação. Até aí, tudo bem, não é nenhuma novidade, o importante é você entender que a banca já é uma banca conhecida, é uma banca que já fez vários editais, o pessoal tem muito medo assim, uma banca nova? Eu consigo ver várias provas? Eu consigo entender o estilo da banca? Então aqui ó, exemplos aqui de concursos anteriores, Detran, Polícia Civil da Bahia, TJ de Minas Gerais, e a EFAM, ok? Então, tudo muito próximo do que pode cair no concurso dos Correios para a gente. Em relação à correção, cada banca traz a correção de um jeito diferente, no fim, caminha tudo para o mesmo sentido, vai corrigir a estrutura, os limites do texto dissertativo argumentativo, vai corrigir a temática, vai corrigir a língua portuguesa, mas elas podem trazer pontuações diferentes. Tem banca que isola a coesão, tem banca que isola o tema, nesse caso aqui, ela isola a argumentação. Então, sempre tem a correção do domínio do tema, sempre tem a correção da argumentação, a correção gramatical e a organização textual, que daí envolve a progressão do texto, os limites do texto também. Muito importante para vocês, assim, uma questão é, um mesmo texto corrigido por bancas diferentes, vamos ter notas diferentes, porque a valorização de cada um dos critérios, maior aqui, menor ali, então isso é importante para vocês. Em edital, o que a gente tem, o que a gente já leu, o que pode aparecer, tá? Aqui, ó, é o Estado da Paraíba, Secretaria de Segurança e da Defesa Social, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Comissões Coordenadoras. Como trouxe o edital aqui? Trouxe dividido para a gente, olha só, valia 10 pontos, e trouxe dividido em 6 itens. Desses 6 itens, conhecimento do tema, então temática, habilidade argumentativa, então trouxe toda a argumentação só para um item de avaliação. Sequência lógica e de organização do pensamento, então introdução, desenvolvimento, considerações finais, a organização dos limites dentro do texto e a divisão disso. Coerência e coisão, trouxe junto, aí a pontuação, continuidade, progressão das ideias, uso do aprimoramento de articuladores, depois olhou só para a morfocintase, essa relação entre as palavras, concordâncias, e por fim, acentuação e ortografia, palavras corretas ou erradas. No fim, a gente percebe que dos 10 pontos, valoriza 20% para tema, 20% para habilidade da argumentação, 20% para sequência lógica, só 15% para coisa incoerência, 15% para a morfocintase, e apenas 10% em relação à ortografia. Então, já dá para entender que é uma banca que vai valorizar muito mais o quanto você consegue apresentar o tema e aguentar sobre esse tema e ter conhecimento sobre esse tema e informatividade. Dá para fazer uma divisão que esses três primeiros aqui valem juntos uma coisa só, seis pontos. Aqui valem juntos três pontos. E aqui, um ponto. Então, a gente consegue dividir até em estrutura, tema e estrutura, depois coesão, coerência e morfocintase, então essa questão mais lógica das palavras, conexões, e por fim, acentuação e ortografia. Dá para fazer uma divisão assim. A banca valoriza mais o quanto você sabe a respeito do tema. Quando ela contempla questões discursivas, vamos dar uma olhadinha em como ela coloca essa temática. Aqui foi um cargo de analista em atividade de trânsito. Então, trouxe. Ricardo dirigia o seu veículo em uma rodovia perto de casa em direção ao seu trabalho, um trajeto que realizava diariamente. No meio do percurso, o leite que estava alcoolizado depois de uma festa no dia anterior atravessou a rodovia fora da faixa de pedestres e Ricardo, para evitar o atropelamento do leite, desviou e foi parar na outra pista da rodovia na contramão. Na ocasião, Ricardo acabou colidindo com o caminhão de Jusenildo, o qual era utilizado para o seu trabalho. Cabe observar que Ricardo era habilitado, estava dentro dos limites de velocidade e respeitava a sinalização de trânsito até o acidente. Ademais, diante das circunstâncias e atuação de Ricardo, foi absolutamente necessária para evitar o atropelamento do leite, não excedendo os limites do indispensável à remoção do perigo. Nesse cenário, responda justificadamente e traz três pontos. Ricardo cometeu o autoilícito? Ricardo precisara ressarcir Jusenildo pelos danos ao caminhão? Zuleide será de alguma forma responsabilizada? Traz pontos de questão, traz ética, traz bastante conhecimento de legislação e tem que se atentar bastante nisso. Depois, ainda sobre questão discursiva, eu não vou precisar ler toda aqui com vocês, mas a gente entende que ele traz, de novo, segundo o regramento, que eu ia marcando para vocês, que segundo o regramento da responsabilidade civil e as normas do Código Civil, então, de novo, traz essa questão da lesão, traz referências a artigos e segue essa escrita. Tem a questão da atribuição da nota zero, como é bem básico dos editais, traz escrita em branco, conteúdo diverso do tema estabelecido, fuga da tipologia, não redir em caneta azul ou preta, apresentar qualquer escrita, sinal, então, menos de linha, menos do que as linhas mínimas estabelecidas, a questão do zero não é algo que não pode rabiscar ou tem alguma situação diferenciada. Não tem. Quando a gente olha ainda outra questãozinha discursiva aqui e olhando a questão das avaliações, a gente já tem uma pontuação um pouquinho melhor que vai olhar estrutura, vai olhar conteúdo e vai olhar expressão. Aí a gente entra aqui numa coisa muito mais parecida com o que existe, FGV, FCC, não que a inicial também não seja dentro desses limites, mas ela é dividida em mais pontos. Bom, quando a gente fala de redação, como ela apresenta, já que a gente viu que não tem muita ideia de apresentar muito texto motivador, ok? Mas gosta de uma legislação. Traz aqui, ó, percebemos a ausência da cidadania, por exemplo, quando uma sociedade gera uma criança de rua. Ela é o sintoma mais agudo da crise social. e vai falar a respeito da temática. Os pais são pobres e não conseguem garantir a educação dos filhos, que muitas vezes são obrigados a trabalhar desde criança. Por isso, esses filhos, quando crescem, vão continuar pobres, já que sem formação educacional é difícil arrumar bons empregos. e os filhos de seus filhos terão condições de progredir. É quase um estudo de caso, é trazer uma abordagem para ser pensada, assim como no concurso do Detran. Então surge a pergunta, a família é pobre porque não consegue estudar ou é porque não estudou que continua pobre? Esse círculo vicioso não atinge só os limites, só os que têm menos dinheiro. Revela uma sociedade que fecha oportunidades a todos, inclusive a você. Então traz uma questão aqui, bem social, gosta disso. Chai, bebe da fonte do Enem? Bebe um pouquinho da fonte do Enem em relação à temática, sim. Traz gráficos, pode trazer, crianças vivendo aqui em situações de extrema pobreza no Brasil, traz a questão da criança. Você sabia que o Estatuto da Criança é uma das quatro legislações mais utilizadas em relação à redação? Então olha a importância de você ter esses conhecimentos de legislação. Eu sempre falo para vocês, legislação funciona muito. E o tema dito aqui é os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Efeitos sociais do abandono. Não está falando do porquê as crianças são abandonadas necessariamente e nem só da moradia de rua, mas efeitos sociais. Como traz ali mesmo esse círculo vicioso. O que eu quero dizer para vocês e o que é importante pensar na IBFC aqui? Uma estrutura. Quando a gente fala de estrutura. Lembrar que será necessário uma introdução, dois desenvolvimentos, D1 e D2. Será necessário conclusão? Dentro da introdução, sim, vai ter que colocar informatividade, tese, posicionamento, P1 e P2, que é posicionamento 1, posicionamento 2 em relação às argumentações, que depois dão origem à argumentação 1, à argumentação 2. Se você tem conhecimento de repertório sociocultural, principalmente em relação à legislação, principalmente em relação à lei, é muito importante. Galera que fala proposta de intervenção ou não, depende do tema, ok? Depende do tema. Um tema social como esse da criança não tem tanta necessidade de uma proposta de intervenção, mas uma perspectiva da melhoria, da não continuidade deste problema. Então, isso é importante você entender. Nunca usar o eu, ok? é uma banca que como traz uma questão muito social nas temáticas, vai impedir as interpretações suas da lei. Galera vai perguntar, eu vou utilizar séries, filmes, livros? Posso? Pode, não tem problema nenhum. Devo citar mais de uma vez? É sempre bom. Se você consegue citar na introdução e nos desenvolvimentos, melhor ainda. Na conclusão, nunca, ok? e praticar essa redação. É uma redação que, com certeza, quem mais praticar, quem der mais foco nisso, se sairá melhor. Isso é óbvio, assim como CNU, assim como Caixa neste ano. E fica aqui a dica para vocês. É uma estrutura básica de redação, são temas sociais e é uma correção que não foge do padrão da correção de concurso público. Sempre vai olhar para a língua portuguesa, sempre vai olhar para o tema, sempre vai olhar para a estrutura, independentemente das divisões dessas notas. Isso é só uma questão digital. Beleza? Que bom que você conheceu um pouquinho mais da IBFC. Continua assistindo as aulas aqui do canal, tem muita aula sobre estrutura e todas as aulas de estrutura que tem aqui funcionam muito bem aqui para a IBFC. Combinado? Perfeitos e defeitos? Te espero aqui no Redação Online para a nossa próxima aula de redação em língua portuguesa. Ó, um beijo.